Vamos começar com a Karina Fernandes, da UniRiter do Brasil e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que vai falar sobre os desafios do planeamento urbano na consolidação de cidades sustentáveis desde perspectivas académicas e políticas. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Karina Fernandes, eu sou professora universitária no Brasil, em Porto Alegre, no Centro Universitário Ritter dos Reis e cá estou a fazer pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Direito, com um projeto que investiga justamente a justiciabilidade do direito à moradia na ordem jurídica portuguesa e na ordem jurídica internacional, ou seja, como postular o direito à habitação dentro dos tribunais locais, nacionais e internacionais. Este trabalho, essa comunicação que eu trouxe para vocês, essa ideia que eu quero debater com vocês, ele parte da premissa de que a garantia à habitação condigna e segura e a garantia à função de um espaço público acessível para todos são compromissos assumidos no âmbito de dois instrumentos internacionais muito importantes, a Agenda 2030 das Nações Unidas e a nova Agenda Urbana, que foi definida na Conferência de 2016, da Conferência Habitat III, ocorrida na cidade de Quito, em 2016, e aprovada na Resolução 71.256 das Nações Unidas. Especificamente no que diz respeito à Habitat III, a nova Agenda Urbana, é importante trazer que a articulação conduzida pela Plataforma Global pelo Direito à Cidade reconhece o direito à cidade como um direito humano. Então, nós temos aqui o direito à cidade, que está acima da questão do planeamento urbano, vinculado ao direito à habitação, e, a partir daí, ambos são reconhecidos como direitos humanos. Isso é muito importante dentro de teoria e prática jurídica, por isso que é importante haver essa delimitação. Por isso, o objetivo geral da minha investigação é analisar o cenário da habitação e do ordenamento territorial com base especificamente na afirmação do direito à cidade e à habitação digna que foram estabelecidos a partir da Agenda 2030 e da nova Agenda Urbana. Questiono, nesse sentido, em que medida o ordenamento territorial é trabalhado sob perspectivas acadêmicas e políticas do direito à cidade e do direito à habitação em Portugal. E essa proposta se justifica na medida em que há necessidade de se avaliar a qualidade do sistema de ordenamento territorial à luz de critérios de justiça social e dos direitos dos cidadãos, como o direito à habitação e o direito a um ambiente sustentável. As hipóteses que conduzem essa investigação são, basicamente, que os direitos à cidade e à habitação estão previstos nas diretrizes das Nações Unidas, nomeadamente na Agenda 2030, na nova Agenda Urbana, da Conferência Habitat III, e que o objetivo de tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, ou seja, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 11 da Agenda 2030, leva o debate sobre o ordenamento do território e o direito à cidade a um novo patamar, exigindo, assim, o seu reconhecimento legal e institucional enquanto um direito humano coletivo, cujos princípios podem ser identificados na leitura da plataforma resultante da Conferência Habitat III, catalisando, assim, a propositura de mudanças no direito interno dos países membros das Nações Unidas. Pela análise do direito à habitação, como um direito essencial na construção de cidades sustentáveis, é possível, então, elevar o direito à cidade a um lugar de análise jurídica que, atualmente, não existe em vários países, em vários lugares, possibilitando, assim, a transformação do ordenamento territorial enquanto política pública. Por quê? Política pública é politicamente relevante, evidentemente, socialmente reconhecida, profissionalmente qualificada e operacionalmente eficaz. Metodologicamente, o que eu proponho é uma reflexão epistemológica nos termos traduzidos por Bachelard, Gaston Bachelard, a fim de construir um argumento científico que se desprenda de formas tradicionais de pensar a ciência e, com isso, eu intento resgatar procedimentos metodológicos já testados em domínios como a sociologia, a política, a geografia, de maneira a identificar crenças e valores subjacentes ao ordenamento territorial ou, especificamente, ao direito à cidade, mas só uma perspectiva jurídica. Então, com isso, é possível identificar perfis sociais de cidadania na sua relação com a cidade e estabelecer um ciclo virtuoso de planeamento, monitoramento, avaliação e controle social das políticas públicas voltadas ao direito à cidade, ao direito à habitação, com participação social efetiva. Disso, os encaminhamentos que resultam são de que a academia pode contribuir ao debate à construção política do planeamento público e democrático, na medida em que pode estabelecer formação cultural e literacia sobre a questão urbana, calcada no Estado democrático de direito, nas previsões normativas existentes e nas possibilidades de gestão de conflitos que não digam respeito somente ao âmbito judicial. Pode restabelecer a confiança na democracia pela educação em direitos, ou seja, a academia contribui com a educação em direitos, e isso restabelece confiança democrática e afasta ou elide o crescimento de tendências populistas e extremistas, como nós temos visto ultimamente de forma vertiginosa. A academia também pode contribuir ao debate, na medida em que pode fortalecer um diálogo de qualidade, diminuir o espaço entre o discurso e a prática, e, como disse ontem a comissária Elisa, descer ao concreto, de fato, formar, criar, concretizar, literalmente, uma situação relativa à questão urbana. A academia pode produzir conhecimento sobre território urbano e sobre habitação, que é essencial na concretização de um planeamento público efetivamente democrático, e pode concretizar empoderamento coletivo, ou seja, a qualificação das forças políticas que podem concretamente contribuir com a participação social no planeamento público. E, por fim, como encaminhamento dessas reflexões que eu trago para vocês, a academia pode fortalecer, pode formar e fortalecer redes de advocacy em planeamento público, em questão urbana, em direito à cidade, a partir da questão do direito à habitação. Exemplos que podem fazer estes encaminhamentos possíveis. Como enfrentar questões como, por exemplo, o mercado imobiliário vira-se para o estrangeiro, após a possibilidade dos vistos gold, por exemplo, para assegurar seus ganhos econômicos em prejuízo do local. A subida vertiginosa dos preços da habitação em Portugal, das casas em Portugal, que estão duas vezes acima do restante da zona euro. O aumento de quase 50% da renda média em Lisboa. A expressão desmesurada do alojamento local, que contribui para a expulsão da população residente, para o desmantelamento das relações de vizinhança e para a desvitalização dos bairros, ou seja, uma desterritorialização em curso. E como enfrentar essas questões? Com contributos acadêmicos. Outros exemplos e exemplos práticos que eu trago da minha experiência, enquanto professora e militante no direito à cidade no Brasil, eu trago a articulação que promoveu a campanha Despejo Zero. Convido todos e todas a pesquisarem sobre campanha Despejo Zero, que é uma campanha da sociedade civil organizada, que visa trazer um litígio estratégico, uma forma estratégica de litígio, um uso tático do direito, como nós dizemos, para mudar a cultura sobre habitação. Essa campanha teve como grande fato, como grande evento, a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 828, que foi proposta no Supremo Tribunal Federal no Brasil, e impediu os despejos, os desalojamentos compulsórios no período da pandemia, considerando as recomendações da OMS para o distanciamento social e a impossibilidade de simplesmente desalojar as pessoas, despejar as pessoas, sem que houvesse formas mínimas de organização. Outro exemplo que eu trago dessas contribuições acadêmicas e políticas que se imiscuem é no curso de Defensores Populares do Direito à Moradia, que é um bom exemplo de formação de lideranças locais, que inclusive teve apoio do Fundo Europeu, de vários fundos europeus e da ONU Habitat no Brasil. O fortalecimento de associações civis e de coletivos, como o Movimento Referendo pela Habitação, que é recente e é de cá, de Lisboa, o portal habita.info, que estabelece um formato, essas associações, essas organizações, estabelecem um formato de cidadania insurgente. Isso tudo porque, somente a partir do território, é possível efetivamente questionar e construir a política urbana, suas características básicas, seus aspectos de implementação ou violação, a fim de abrir possibilidades para a concretização do direito à cidade, uma vez que o território é uma categoria capaz de desobedecer os cânones epistêmicos de reprodução do conhecimento e da ontologia política, porque suas dinâmicas se situam fora da linearidade cartesiana constitutiva da lógica moderna, é sair dessa lógica modernista universalista. Assim, eu apelo a um novo tipo de imaginário anticapitalista, radical, que tenha o seu lugar diferenciado de anunciação a partir do território em que o poder seja radicalizado, radicalmente socializado, a partir de novas linguagens que se comuniquem com a pluralidade de saberes e existências que compõem o mosaico social da cidade. Era isso que eu tinha para trazer a vocês agora. Fico à disposição para o nosso debate logo a seguir. Muito obrigada pela atenção de todos e todas.